Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos cartões de crédito mais desejados do Brasil, que é o nosso querido roxinho Nubank. O Nubank é muito atrativo para todas as pessoas, justamente eu acho por ter sido uma das primeiras fintechs a trazer essa revolução no mercado financeiro. Todas as pessoas já estavam esgotadas dessas burocracias e taxas abusivas dos bancos tradicionais e o Nubank trouxe essa mudança com o seu cartão de crédito, que foi o primeiro produto oferecido, um cartão de crédito totalmente sem taxa e sem anuidade. E você tem total controle desse cartão de crédito por aplicativo, facilitando muito o nosso dia a dia, é muito mais prático e o atendimento ainda é bem humanizado, bem rápido, bem ágil. Pelo menos eu, toda vez que precisei do atendimento, eu fui muito bem atendida e inclusive mais bem atendida do que se eu fosse em um banco tradicional. Então realmente o Nubank se torna um cartão de crédito muito atrativo. E eu sei que hoje já existem muitas opções de cartões de crédito, né pessoal? E tanto que aqui no meu canal eu falo sobre vários cartões de crédito, então assistam, acompanhem, se inscrevam para me ajudar a pagar minhas contas, tá bom? Bem garota propaganda, merchan feito, vambora! No vídeo de hoje eu separei algumas dicas infalíveis para você finalmente conseguir aumentar o limite do seu roxinho. Muitas pessoas sabem que o Nubank está liberando bastante pessoas para ter o cartão de crédito, inclusive pessoas com score baixo. Porém, o limite é bem inferior, é um limite tipo de 50, 400 reais, tem vídeo falando sobre isso. Mas você consegue sim aumentar esse limite se você seguir as minhas dicas, tá pessoal? E a primeira dica que eu sempre dou para todas as pessoas é, se você quer, por exemplo, ter um cartão de crédito do Nubank, se você quer ter um limite legal, primeiro passo é você movimentar a sua conta digital, porque o Nubank, além de tudo, conta ali com a sua conta digital, conta com a conta, conta com a sua conta digital. Então usa e abusa dessa conta digital para que eles vejam que você está ali mexendo com o dinheiro, que você faz as transações, que você faz pagamentos, Então utilizem a conta digital para gerar ali um relacionamento de confiança entre você e o Nubank. Isso com certeza vai ajudar você a aumentar o seu limite gradativamente, né? Aos poucos, gente. Também preciso ressaltar que não adianta você ficar impaciente, é muito aos poucos também. Eu já tenho o Nubank há mais de 5, 6 anos. Hoje eu tenho um limite de mais de 8 mil reais, só que foi muito aos poucos que eu consegui ir aumentando esse limite. A gente também tem que ter um pouquinho de paciência. Não adianta você entrar lá a cada 5 dias e solicitar aumento de limite que eles não vão te dar. Eles vão pensar, nossa, essa pessoa está desesperada para ter um aumento de limite. Não é assim que funciona. Funciona, então tomem cuidado, tenham paciência, que logo vocês conseguem o bendito aumento de limite, tá bom? Então, explore integralmente o limite atual do seu cartão. Também não adianta você querer um aumento de limite se você nem utiliza o limite que você já tem. Mesmo que seja um limite baixo, tente ir utilizando sempre o máximo possível, para que eles vejam que você realmente precisa de um aumento, porque você está ali utilizando praticamente todo o seu limite todo mês. Então, vai usando o limite que você tem atualmente para que você consiga aumentar. E outra dica, então, é você centralizar os seus gastos ali no cartão de crédito do Nubank para conseguir, então, utilizar o limite que você tem. Então, tenta utilizar bastante ali o cartão de crédito para que eles também possam ver que você utiliza bastante, que você precisa bastante do cartão de crédito. Uma dica clichê, mas que, gente, é essencial. Pague as suas faturas em dia. Óbvio, gente, você precisa pagar as suas faturas em dia. Não pague com atraso, porque senão o aumento de limite não vem. Sinceridade, tá bom? Então, tente pagar as suas faturas em dia para que você finalmente consiga esse aumento de limite. E quando for possível, tente até pagar antecipado, tente pagar algumas compras antecipado, tente pagar a fatura antecipado, para que eles vejam, opa, essa pessoa tem condições ali de ter um aumento de limite. Até porque eles fazem essa atualização ali do seu cadastro de vez em quando. Eles dão uma olhadinha nisso. Então, tenta sempre pagar... Sempre não, né? Quando for possível, tem que pagar uma parcelinha ou outra antecipado. Tenta ir utilizando desse benefício, desse recurso também, para que você consiga o aumento de limite. E a última dica, mas não menos importante, pessoal, é que você mantenha a sua renda atualizada no aplicativo. E isso é muito importante. Muitas pessoas, quando fazem o cadastro, colocam ali a renda e nunca mais atualizam. E, geralmente, a gente vai aumentando um pouquinho a nossa renda, né? Então, é bem importante que você vá atualizando essa renda conforme o seu salário, para que eles também entendam que você está ganhando um pouquinho mais, que você pode ter um aumento de limite, tá? Então, sempre que possível, entre ali nas configurações do aplicativo e atualize a sua renda também, tá, pessoal? Essas foram as dicas que eu tinha para dar para vocês. São dicas básicas e também vale ressaltar que não é de um mês para o outro que você vai conseguir esse aumento de limite. É realmente de forma gradativa. Então, tenha um pouquinho de paciência, utilize todos os recursos, utilize essas dicas que eu passei para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Hoje, por exemplo, eu tenho mais de 8 mil reais de limite. Mas é porque eu fui fazendo esse passo a passo que eu passei para vocês e continuo fazendo, né? Então, utilizem essas dicas e tenham paciência. Vai dar tudo certo. Logo, logo você vai estar com um super limite, tá bom? Inclusive, se você for das pessoas que têm um score baixo e conseguiram um limite inferior, mas finalmente conseguiram o Nubank. Eu acho essa uma ótima possibilidade, porque aos poucos você também vai conseguir aumentar esse limite. Então, aumentem a relação de confiança entre vocês e o Nubank. Vocês, muitas vezes a gente fica tipo, ai, que ódio que eu não consigo esse aumento de limite. Mas a gente também precisa entender que eles não querem aumentar o número de dívidas, né? Então, a gente também precisa se colocar no lugar ali da Fintech, do Nubank. Então, tenham paciência que vai dar tudo certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada pela atenção. Compartilhe a sua opinião e experiência nos comentários, tá bom? Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.